Learn Portuguese at home, Lesson 9. Quando você foi ao clube pela primeira vez? Quando você foi ao clube pela última vez? Você prefere ler livros ou revistas? Você prefere ler na parte da manhã ou à noite? Quanto custa um cachorro quente? Quanto custa um refrigerante? Quanto é uma xícara de café? Ele leu mais de 10 livros no ano passado. Ele leu mais de 20 livros no ano passado. Ele leu mais de 70 livros no ano passado. Ele leu mais de 100 livros no ano passado. 10 dólares e 50 centavos. 10 dólares e 30 centavos. São 10 dólares e 40 centavos. São 10 dólares e 60 centavos. Você estuda espanhol uma ou duas vezes por semana? Você estuda espanhol duas ou três vezes por semana? Você sabe contar de 1 a 10 em português? Você sabe contar até 10 em português? Vamos à igreja pelo menos uma vez por semana. Vamos à igreja pelo menos duas vezes por semana. Vamos à igreja pelo menos três vezes por semana. Vamos para a praia amanhã de manhã? Vamos para a praia hoje à tarde? Vamos para a praia hoje à noite? Did you like this video? Subscribe! And visit our website learnportuguesnow.com e aí Obrigado.